Você quer... Abrir porta e começa. Bora, bora. Ah, tá. Porque se morrer, é só pular nessa porta aqui, tá ligado? Bora, véi. Bora, bora, véi. Bora. Invoca... A menina ali. Não aparece nada pra me invocar ali. Nunca aparece. Nunca. Não, invoca a NPC. Uma vez só. Nunca aparece. A NPC tá aí, ó. Não tem NPC aqui. Ué? Não tem. Não aparece pra mim, não, véi. Ué, não vai acertar, não? Aê. Pro mestre? Quem dera pudesse invocar o NPC aqui. Raramente aparece. Parece acho que uma vez só. Vambora. Bora, bora, bora. Eu vou no escudo, hein? Vou no escudo aqui. Ah, merda. Certei o botão errado. Esqueci o botão de escudo na parada direita. Vai dar um pulão aqui. Vem, filha da puta. Bora. Bora. Ah, eu odeio quando isso acontece. Porra, vai acabar meu negócio. Caraca. É, não tem como não. Vou morrer. Tem que cair aqui embaixo. Beleza. Vou, eu vou cair também, tá? Cura lá. Caralho, o bicho legou aqui pra mim. Vixe. Raise the sun. Raise the sun. Caralho, o bicho. Caralho, o bicho demora pra subir, velho. Olha pra mim aqui, ô vagabundo. Aqui, ó. Eu, aqui, ó. Vira das costas. Isso. Olha pra mim, isso, Lian, vira, cara. Caralho. O que fizer da puta? É... Não pode bater, não tem medo não. Vai. Eu tenho escudo, meu irmão. Sai, 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 sai. Cuidado, cuidado. Tô tentando bloquear com as minhas coisas, mas tá foda. Olha lá. Preciso recuperar minha estamina. Pronto, recuperado. Morre aí, viado. Praise the sun. Praise the sun. Os caras foda, velho. Obrigado. Bom. Bora lá. Deixa eu dar uma água nele. Deixa eu dar uma água nele. Ah, caralho. Já? Já? Merda. Aí, agora sim. Não vai bater no Lucatiel, não, seu filho da puta. Lucatiel pulou na frente dele, velho. Na frente do ataque dele. Sonsa. Caralho, me dá uma raiva que não dá pra mirar direito nessa... Escuridão da porra. Ô, cacete. Bicho, pula, velho. Toda hora, velho, que eu vou atacar, é bicho, pula. Apoga. Engraça. Vai pular na puta. Olha lá, puta que te pariu, velho. Caralho, tchau, tchau, não, sai daí, vagabunda. Olha lá, velho. Caralho, tomei. Pera aí. Morre. Morre aí, viado. Raise the sun. Raise the sun. Soul of the lost sinner. Obrigado. Caralho, 224k. Caralho. 224k? Aham. Mas de uma vez você conseguiu? Não, eu tô com 224k. Ah, tá. Falei, caralho, que porra é essa? Quem dera se eu tivesse... 186k ainda, pobreza. E aí, vamos pra onde agora, hein? É o... Cafray. É... É, de Cafray de volta. Agora, falta a Freya. Seudora. Seudora. Aquele lugar é o meu favorito. Aquele lugar é muito massa. Vou colocar o Bonfire aqui. Vamos pra... Vamos pra... Iron Keep. Desgraçado do bicho. Eu vou ter que matar o bicho. Vou ter que descer. Pera aí. Vou ter que descer. Aí a gente não... Não tem o Iron Keep não, tá certo. A gente pode ir. Pera aí. Deixa eu... Achar minhas massas primeiro. Esse monte de arma é um saco. Se você quiser upar, é só falar. Porque... Eu por enquanto acho que só tenho arma pra... Eu tenho que... Pra poder upar, eu tenho que... Nossa, meu Poison. Pra merda, né? Pra caralho. Não consigo matar o bicho, não. Isso, bate tudo na parede. Volta. Mais um, esses flasks. Você tá com quantos, cara? 224. Deixa eu usar umas almas aqui que eu tenho a avulsa também. Eu vou usar minhas almas, eu vou direto pro... Quanto é que tá o seu som memory? 711. O meu tá 726. Deixa eu ver se... Eu vou colocar o meu depois... O meu de ataque melhor, o meu de ataque melhor. É. Esse aqui... Deixa eu... O que que eu ia fazer aqui? Bora lá matar o... Bora matar o... O Ornstein. Isso é o que? É o... Aquele... Aquele... Dragon Slayer no... Na entrada da... Da... Da Blue... Blue Sentinels lá. Chapel. Ah. Ele é rapidinho, é... Não é tanta alma assim não, mas... Ele é rapidinho de matar. Eu tô usando umas almas aqui. Eu tô com... Com... 204 comigo. Tá bom, eu não preciso... Eu vou pra lá então. Quem invoca aqui aí? Bora... Ir matando os monstros aqui. Invocar lá na porta, pra ser mais rápido. Porta? É lá no... Qual porta? Lá na... Na ponte. Deixa eu achar o lugar aqui primeiro. Eu não lembro mais, não. É, hide's tower of flame. Não é mais fácil na... Na segunda não, né? Essa tower of flame. Na segunda bonfire. Essa aqui aí na primeira. Tem mais bicho. É, eu já... Eu já matei os bichos quase tudo aqui já, né? Então é quem quer invocar aqui. Tanto faz, véi. É só o... Você já tem o lugar ou não? Vai ter que ir os dois. Eu já tenho ele quase todo aberto. Só falta a... 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 Vai ter que ter... 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 Vai ter... Vai ter... Vai ter... Vai ter... Vai ter... Vai ter... Estou chegando para colocar o bagulho Estou chegando para colocar o bagulho Estou chegando para colocar o bagulho Deixar perto da bonfire Pronto Estou chegando para colocar o bagulho 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 Estou ignorando Estou ignorando Estou ignorando Tomei uma Pose Break Foi foda Astro Estou ignorando Estou ignorando Estou ignorando Estou ignorando PRAISE THE SUN! TASK COMPLETED! PRAISE THE SUN!